Fala galera do Gustavo TV, beleza? Amanhã é aniversário do meu irmão Rodrigo E hoje eu vou passar o dia inteiro ignorando ele, galera Ele vai ficar muito bravo, eu tenho certeza que ele vai ficar muito bravo, galera Então por isso, escuta esse vídeo de like, seca o canal que ele vai ficar bravo, hein? E vamos lá! Beleza Galera, eu tô colocando uma câmera escondida aqui Pra quando o Rodrigo aparecer aqui Eu tenho certeza que o Rodrigo vai ficar uma fera do tanto que eu vou estar ignorando ele, gente inteiro, né? Então, vamos esperar ele vir aqui Galera, eu vou ligar aqui o Fortnite porque ele é bora jogar Fortnite comigo, tá bom? Lu, o que você vai jogar agora? Lu! Uh! Vamos jogar junto Ah, que bula de chato Galera Ele vai ficar uma fieira, ele vai ficar uma fieira, mano Não, ele vai escolar, mano Uh! Olha, pra dentro da mãe Uh! Não, cara, não precisa brincadeira, sério Moleque chato Galera Galera, eu acho que eu vou pegar aqui Eu tô pensando, não sei como dá certo Mas eu tô pensando em pegar a câmera escondida e fazer alguma coisa pra cá E aí, você vai ficar com a câmera escondida e fazer alguma coisa? E aí, você vai ficar com a câmera escondida e fazer alguma coisa? E aí, você vai ficar com a câmera escondida? E aí, você vai ficar com a câmera escondida e fazer alguma coisa? E aí, você vai ficar com a câmera escondida? Ué, mas não tem mais esse amigo aqui no jogo Ué, mas não tem mais esse amigo aqui no jogo Ué, eu tô te convidando Ué, mas não tem mais esse amigo aqui no jogo O que é esse nome aqui? Isso tá estranho Ué, eu tô te convidando Eu tô fazendo os estão Bem baixo, mas achei a câmera na minha cabeça Ué, eu tô fazendo o amigo dele no jogo Ué, eu vou mandar Ué, para Para, bum Fala, bum Google, aceita Pai, mas o que é esse link acaba? Isso tá me convidando Será que algum inscrito? Deve ser algum inscrito, hein? Não se inscreve no canal, claro Ô, amor, vamos jogar junto aqui com o lindão Ah, chega! Moleque chato! Galera, sei lá, vocês viram que o Rodrigo ficou pistola O Rodrigo não ficou feliz, é claro que ele ia ficar feliz, né, galera? Aí ele ficou muito bravo, galera Morri! Oxi, mas a almofada voou? Não, a almofada pegou e fupou O meu controle tá voando também Tá até o controle? Ai, mano, tá voando! É um microfone que tá voando pra mim Essa casa tá assombrada O meu controle tá voando Ai, o meu controle tá voando Ah, os brinquedos do Bruno também tão voando O que será que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu Eu acho que... É porque só tem mais um cara no jogo Tem o... Eu acho que é a hora que desperta os brinquedos Será que nunca vai me atrapalhar Galera, ele serve... Acho que ele vai, provavelmente, falar assim Ô, mãe, eu vou no dia o quê Tipo, ele ainda tá ouvindo que ele quer jogar com ele Você vai perder Ô, Bruno! Vem ao contrário e voando a minha mãe de novo Agora tá voando assim Não! Não pode! Não, Bruno, não pode! Não pode o quê? Tem um pente só Olha, mãe, não tem ninguém ali Poxa, tá louco O pé tem fruta a pente Já vai com o quê, Bruno? Oxe! Fala aí que horas que eu usei um brinquedo O esperto pra dentro da casa Na hora que eu tô fazendo o campeão de jogo Não tem nada com um brinquedo ali Deu então Nem tá Isso! Me pega, isso! Pé, pé! Pé! Galera, eu acabei de perder aqui o jogo Daí eu vou, sei lá, fazer alguma coisa aí Passar perto dele, ele vai me chamar Então vamos lá Tá galera, esse daqui é o... Eu vou mostrar o meu dia aqui Minha rotina Agora galera, são de tarde, quarta-feira tarde Olha o aveto aqui, abriu Ai galera, tá ficando bizarro isso daqui Porque eu fui jogar Fortnite Tia, só eu e o mesmo cara Daí depois a moca do foime Ô Gustavo Me ajuda a abrir esse chocolate aqui, o negreiro Galera, essa moca de gênero tá bonita, né? Será que dá pra rolar uma piscina? Mas galera, acho que agora eu vou... Eu não sei o que que eu vou fazer agora galera Eu costumo depois da aula, eu vou só jogar Agora fui beber uma aguinha Agora galera, eu não sei o que que eu posso fazer Eu não tô pensando em fazer lição galera Eu não sei também, posso dar uma volta Galera, eu não sei Galera Galera, vamos comer uma coisinha aqui agora Me ajuda, me ajuda a abrir esse negreiro Vamos comer aqui, tem um chico aqui, um pandango Me ajuda a abrir esse negreiro Um cookie, vou comer um... Chega, eu vou contar pra mãe Que chato Você fica aqui fazendo... Beleza galera E aí mãe, beleza? Tá falando com quem, mãe? Tá falando com quem? Que isso hein, Gustavo? O que mãe? Ai deixa ele pra lá Mas tá falando com quem? Ai Gugu, como você é maldoso Como você é maldoso, cara é sério Não tem ninguém aí Agora, não tem ninguém né Gugu? Mãe, sempre Cara, deixa eu sair com seu irmão hein Irmão? Eu tenho um irmão, mas não lembro quem que é Galera, só minha mãe ficou morava, mano Agora eu vou... Ai, deixa eu comer meu bebê Deixa eu comer meu bebê Acho que pessoal, agora eu acho que eu vou agora jogar O computador Mãe, mãe, mãe O vídeo é assim Eu tô fazendo o dia inteiro Ignorando o Rodrigo Porque amanhã é nível dele Tá bem, Gugu Sim, mãe Você topa ignorar também? Não, eu ignorar ele Não, louco Vai, mãe É só uma trollagem Ah, eu sei Mas aí todo mundo ignorar ele Pesado, né? É, pesado Vocês não acham que é pesado? É Eu acho pesado Pô, você vai derrubar esse monitor Eu vou derrubar o monitor Acho que galera Acho que só eu vou... Ignorando Ele tá ficando muito irritado Ele já chamou eu pra jogar É... Daí ficou bravo Porque ele me convidou Daí não vi Mas fica de boa Que depois eu vou revelar Pra ele que é trollagem Galera, agora eu vou jogar Um jogo aqui Peraí O que a gente pode jogar aqui? Não, não Vamos ver aqui Alguma coisa Acho que eu vou ver Acho que eu posso fazer lição Gustavo Gustavo Ô louco, mano Ouviu, mãe? A mesa do nada Deu uma tremedeira aqui Fui um pá Gustavo Digo, ignora ele também, Digo Deixa ele pra lá Mas tá falando com quem? Tá dando, galera Galera, tá todo mundo ficando maluco Aqui nessa casa Falando com Alguém Que eu não sei O que que é Melhor falar com O pai Pra ver se ele também tá Falando assim Ficar mais cuidado Pra não perder a escada Acho que eu vou mostrar agora Meu quarto também Subir aqui Ô pai A mãe tá meio doida Ela começou a falar sozinha 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 Olhou pro lado Começa a falar assim Ignora ele Coisas do tipo Pra não ignorar ele Porque ele tá me ignorando Por que você tá ignorando, Rodrigo? O quê? Mas não tem nada aqui Não, papai Não, mãe, mãe, mãe Não, mãe, mãe, não Eu que não tô entendendo Vocês tão falando sozinha E aí, ó Acabando de tapa aqui Na minha roupa Tá bom, leva aí Vem no quarto Vem aqui, pô Galera, esse aqui é meu quarto Onde eu fico aqui Peraí Mas essa cama aqui é meio familiar, né? Eu não tô lembrando, galera Essa é a minha cama Olha, olha, olha O que tá acontecendo aqui? Galera Aqui é meu quarto Mas agora eu acho que eu vou Eu vou jogar Fiz algo do tipo E por que tá falando sozinho também, né? Se eu faço dar uma volta também Vamos ver quem sabe Lu Você viu esse vídeo aqui, ó Que legal Lu Lu Por que o vídeo pausa sozinho? O Gustavo Como é que o que que é? Tá O que que é acontecendo aqui? Ô, Gustavo Nossa, ela tá voando Eu vou embora Eu vou embora O moleque chato Galera do céu Ele já tá no meio tipo assim O moleque chato Nossa, galera O Rodrigo tá muito pistola, mano Galera, agora É Já é noite, né, galera? Agora eu vou atrás dele E falar pra ele Que era uma trollagem de aniversário Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sai do Rodrigo 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 É uma trollagem de aniversário Obrigada pela trollagem Ela só é uma trollagem de aniversário Ela só é uma trollagem de aniversário Que peso que você vai dar Eu queria um presente melhor Você viu, pai? Ele foi aqui Ele foi aqui Ele queria um presente melhor E foi muito gentil Então foi isso, né, galera? Essa daqui foi a trollagem de aniversário A entrevista com o... A querida Com o Rodrigo Cadê o Rodrigo? Eu tô com o Rodrigo ali Essa daqui foi a trollagem de aniversário Com o Rodrigo Então, galera Esporte esse vídeo de like Se inscreve no canal e fui! Fui!